Assista agora, programa That's All, com Sacuntala Guimarães, oferecimento Governo de Sergipe, a gente cuida com trabalho, zelar imóveis, você conhece, você confia, faça aqui seu consórcio de imóveis rodobens, silhuetes, estética, saúde, beleza e bem-estar, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, seja você instrumento da mudança, conheça a Alesi e faça sua voz ser ouvida, La Vecchia, o sabor da Itália pertinho de você. Olá, estamos de volta e enquanto estamos em férias, nosso roteiro turístico hoje será nas cidades de Southampton, Stonehenge, Berlim e Praga, não sai daí, fique ligado, aqui na TV Atalaia. E o nosso cruzeiro continua em ritmo de animação, celebração e conhecimento, afinal, são muitas cidades interessantes, além da navegação que é altamente relaxante. Perfeito! Bem, depois de vivo, a nossa próxima parada foi ao sul da Inglaterra. Estou me referindo à cidade de Southampton, uma das maiores cidades portuárias da Inglaterra. Foi uma das muitas cidades britânicas severamente bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial. Por esta razão, vários monumentos históricos foram destruídos, porém, ainda existe a antiga muralha da cidade. A parte central da cidade tem muitos parques naturais extensos. Southampton tem sido identificada com a história e o desenvolvimento marítimos e fortemente associada ao Titanic. Por este ter partido da cidade no dia 10 de abril de 1912, rumo aos Estados Unidos, quando tragicamente veio a afundar. Ainda hoje, Southampton é o lugar de onde saem os navios cruzeiros, sendo também um porto de carga muito importante nacionalmente. E aproveitando a parada em Southampton, nós fomos conhecer a enigmática Stonehenge. Situada a 130 quilômetros oeste de Londres, Stonehenge é considerada como um dos mais belos monumentos megalíticos existentes, composta por um complexo de enormes pedras em forma de ferradura encaixados um no outro. O círculo está avaliado com o pôr do sol do último dia do inverno e com as fases da lua. As teorias atuais a respeito da finalidade de Stonehenge sugerem seu uso simultâneo para observações astronômicas e as funções religiosas. Denominado pelos saxões de hangstones, pedras suspensas e referido a escritos medievais como Dança dos Gigantes, existem diversas lendas e mitos acerca da sua construção, creditada a diversos povos da antiguidade. O mais famoso monumento da pré-história pode ter sido um centro de cura para onde iam peregrinos há mais de 4.500 anos. Lá foi descoberto um encaixe que no passado abrigou as chamadas pedras azuis, rochas vulcânicas de tom azulado, a maioria já desaparecida, que formava a primeira estrutura construída no monumento. Sem dúvida é uma maravilha da Grã-Bretanha. Então, gente, Stonehenge aqui no sul da Inglaterra, bastante frio, apesar de ser um dia de primavera, mostrando para o nosso telespectador. São pedras construídas datadas 3.000 anos antes de Cristo da era neolítica. That's all. O monumento que se vê hoje em dia são as ruínas de um templo que foi utilizado por aproximadamente 3.500 anos. Enfim, especulações à parte, os estudos nos dizem que essa formidável estrutura formada por círculos concêntricos de pedras que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar quase 50 toneladas, foi construída em três períodos distintos. A explicação científica para a construção está no ponto em que o monumento tenha sido concebido para que um observador em seu interior possa determinar com exatidão a ocorrência de datas significativas, como solstícios e equinócios, eventos celestes que anunciam as mudanças de estação. Para isto, basta se posicionar adequadamente entre os mais de 70 blocos de arenito que o compõem e observar-se na direção certa. Puro mistério. Quando a qualidade se faz presente em tudo o que uma empresa oferece, as melhores conquistas aparecem. A conquista da sua confiança. A conquista da sua satisfação. A conquista de terem seus 40 anos de história, a certeza de que está sendo cumprida a sua missão. Isto é consequência de um trabalho que reside no objetivo de estar fazendo você se sentir sempre feliz. Zilar Imóveis. O novo chegou. A menor distância entre você e vantagens exclusivas. Aplicativo Dexol de Sacuntala Guimarães. Meio empresarial, descontos incríveis. Promoções e vantagens exclusivas. Baixe o aplicativo gratuitamente, gera o faucho e bons negócios. Dexol app de Sacuntala Guimarães. Mais vantagens pra você.